Fala galera, está ali no meu Brasil, sejam todos muito bem-vindos aqui a Estratégia Concurso. Eu sou o professor Tiago Alcante e você está começando aqui o seu curso para o CNU de Banco de Dados, né pessoal? Então eu trouxe aqui algumas informações básicas sobre esse concurso. A gente quer que você chegue no concurso cada vez mais confiante, né? Então a gente traz para vocês a estrutura do edital, a banca ESS Grand Rio, você já deve estar acostumado com ela. Deixa eu só mostrar para vocês, eu preparei aqui ao fundo alguns slides desse conteúdo de Banco de Dados. Então a gente trouxe aqui a emenda para você se lembrar do que a gente vai ver nessa parte do assunto. Então está aqui o conteúdo, eu comentei isso inclusive no texto escrito que pediram para colocar aqui no nosso curso, lá com a apresentação e motivação inicial, você vai ter o conteúdo tradicional de Banco de Dados ali com os conteúdos introdutórios, né? Modelo entidade relacionamento, modelo relacional, a parte de dependência funcional, normalização, linguagem SQL, um pouco de sistema gerenciador de Banco de Dados e a parte de Banco de Dados NoSQL, né? Então a gente tem aqui inclusive uma aula que ela é mais ou menos o mesmo conteúdo, Big Data e NoSQL está aparecendo aqui e está aparecendo lá no outro curso, tá? Então se você vai estudar os dois assuntos, muito cuidado para não ver essa aula duas vezes. E aí de cara, o que eu quero dizer para vocês sobre Banco de Dados? É o assunto que a Sesc Granrio adora e que ela tem alguns pontos que ela, vamos dizer, se repete, né? Então quais são os pontos que ela se repete? Eu trouxe até alguns slides aqui para mostrar para vocês algo sobre isso. Ela adora esses tipos de diagrama, ela coloca um diagrama assim, que é um diagrama conceitual, né? Muito parecido com o modelo ER, a única coisa que muda é que as bolinhas pretas são as chaves, né? E aqui a gente tem as bolinhas brancas, que são atributos normais, a gente tem as entidades, os relacionamentos e eles pedem para a partir disso aqui você criar um modelo, né? Ou descrever um modelo SQL, né? Ou seja, criar uma tabela que reflita exatamente essas características, né? Ou ele pede para você entender as cardinalidades, ou ele dá algumas instâncias para os valores dos atributos da tabela e pede para você dizer dados relacionamentos possíveis, quais são os relacionamentos que estão corretos e dá os relacionamentos na alternativa. Então você tem que ter um conhecimento muito interessante desse tópico aqui, modelo, entidade e relacionamento juntamente com a SQL. Então várias questões estão em cima desses tópicos e vocês já fizeram as questões mais recentes da SESG Granrio. Essa figura inclusive eu tirei de lá, né? Da prova da Transpeto aí, que aconteceu agora recentemente. Outra coisa que eles gostam bastante é álgebra relacional. Aqui eu trouxe uma questão, tá? Uma questão simples, mas veja que é uma questão que se você não conhecer de álgebra relacional, você cai do cavalo e conhecendo aqui as operações básicas, quais são as unárias, quais são as binárias, né? A gente sabe que as operações da álgebra relacional são operações de conjunto, então você tem ali projeção, seleção, rename como operações unárias e as operações binárias, produto cartesiano, a divisão, junção, junção natural, junção externa, outer join, inner join, etc. Então aqui, ó, a resposta é clara e direta, né? É letra B de bola, né? Vou até dar um gabarito aqui pra vocês que é a única operação não binária, né? Mas o que eu quero trazer pra vocês é não deixem de estudar álgebra relacional. A FGV, a FGV, não, a Sérgio Granrio gosta muito desse tópico. E aqui, galera, a gente volta rapidamente só pro nosso emenda inicial, só pra falar um pouco mais dos outros assuntos, né? Veja que a gente trouxe pra vocês aqui duas questõezinhas ou duas, vamos dizer, dois pontos, né, que devem ser observados nessa preparação. As nossas aulas, elas estão, de certa forma, enxutas, elas estão recheadas de questões aqui nesse curso de banco de dados. Então tem questões de outras bancas, inclusive, pra você poder expandir o seu conhecimento e ficar cada vez mais craque aí. Mas tem muita questão da Sérgio Granrio nessas aulas introdutórias aí de banco de dados. E a minha dica pra você é estude bem essas questões do modelo relacional que eu acabei de mostrar do diagrama, entidade, relacionamento e como isso tá associado aí com o modelo relacional na criação de instâncias de tabela. Estudem bem SQL, tá? Então, eles gostam muito de colocar um diagrama e pedir pra você fazer, escrever as DDLs, né? Ou seja, Data Definition Language, né? Eles pedem pra você colocar o comando create, como é que vocês criariam essas tabelas. E aí, existem algumas questões bem interessantes também sobre sistemas gerenciadores de banco de dados, tá? E elas geralmente são questões teóricas que envolvem conceitos básicos, além de dizer ó, o que é que você trabalharia aqui? Qual é o conceito de uma transação? E aí você vai ter lá que descrever o que é uma transação. Caiu uma questão recente perguntando qual era o conceito de atomicidade, isolamento, consistência e durabilidade, né? Que são as descrições dos termos do Assine. Caiu uma questão bem simples sobre como é que um DBA pode otimizar o banco de dados. E a resposta, basicamente, era falar que você ia desnormalizar o modelo, principalmente nas tabelas onde você tem junção, ou seja, você aceleraria o processo de consulta, tá? Então, esses conceitos básicos aí de banco de dados, de modelagem e de estrutura do modelo conceitual, né? Ou seja, a questão de herança também já foi bastante cobrada. Então, fazer as questões mais recentes da Sesgan Rio, usar o chat do Estratégia, caso você tenha alguma dúvida. A gente tá tendo simulados aí, né? A gente acabou de ter um no final de semana passado. Devemos ter outros simulados até a tua prova. Então, foca bem, dá uma olhada nesses simulados. E a última coisa que eu queria convidar você, a gente vai ter algumas aulas específicas de banco de dados para o concurso do CNI, onde eu vou tentar responder todas as questões recentes aí em vídeo, né? Da banca Sesgan Rio. E aí a gente vai discutir um bocado e aprofundar mais no assunto. Eu acho que com essa estrutura aí, banco de dados, ó, vai pintar na tua prova e vai ser bem tranquilo para você, beleza? Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Deus abençoe você e sua preparação. E a gente tá junto até a tua aprovação, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL